Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Playfish Arte de Pescador e agora com essa nova série de vídeos aí de fabricação, confecção de discas artificiais e qual o motivo dessa colher aqui na minha mão? As duas colheres estão novas e eu vou usar exatamente o cabo dessas colheres aqui para estar fazendo o shape aí do shed Então segue aí o vídeo que tem muita coisa boa aí no canal galera Ó, não esquece, já deixa seu like, mete o dedo no like aí, compartilha me ajuda a divulgar o canal que eu vou colocar cada vez mais muito conteúdo bom aí para você, beleza? Então, dedo do like e deixa seu comentário também, não deixa de comentar não, beleza? Então, vamos que vamos, mãos à obra Primeiro passo galera, eu vou tirar aqui a parte que eu não vou utilizar, né? Para fabricar esse shape da isca Então eu vou prender aqui no torno É interessante você ter um torno para você fazer esse tipo de trabalho, né galera? Então, vou na melhor posição aqui Galera, como eu vou fazer o formato do shed, ele não é completamente nesse formato Vou fazer um corte aqui, ó, no meio Então eu vou fazer dois moldes, tá? Com esse único cabo aqui da colher Eu vou fazer dois moldes, eu vou estar preenchendo depois aí com epóxi, né? Vou usar o durepox mesmo Então, vou tentar cortar aqui ao meio aqui agora, ó Para mim depois está fazendo preenchimento e está fazendo acabamento nessa peça aqui Tá? Então vamos lá, vou prender aqui E ver como é que fica Deve dar um certo trabalho, né galera? Porque cortar aqui nessa posição não é muito fácil Mas vamos lá Galera, eu vou cortar aqui mesmo, ó Bem devagarinho, tá vendo? Apoiei aqui Tem que ter muito cuidado O ideal é até utilizar uma luva aí, um equipamento de segurança, tá? Mas, vamos lá Depois eu vou estar fazendo Vou estar prendendo ali para concluir o corte aqui Beleza? Eu não quis prender a peça ali no torno Aqui Para não danificar muito aqui Eu não quero amassar, perder esse boleado aqui, ó A qualidade aqui desse boleado aqui da peça Beleza? Então por isso eu estou segurando aqui na mão mesmo Fazer aqui com muito cuidado, devagarzinho Daqui a pouco eu prendo ali no torno Agora que já fiz um corte bastante, galera Eu vou prender ali, tá? Não é interessante você fazer do jeito que eu fiz Direto com a mão aqui Eu estou acostumado, galera, a usar esse tipo de ferramenta Mas mesmo assim O ideal seria usar uma luva, né? De proteção e eu não estou usando Seria o certo Mas eu vou prender aqui agora, galera Para concluir aqui e finalizar esse corte Beleza? E vamos que vamos Agora eu já consigo segurar a peça aqui em cima E fazer o corte De maneira mais tranquila Tá aí, galera A colher é completamente partida ao meio, galera Vai sair dois sheds daí, hein? É loucura Mas é verdade Tá aqui, galera, o cabo da nossa colher, né? E agora Tirando aqui a um lado Já soltou aqui, ó Pecinha de encaixe aqui de dentro E aí, galera Agora eu vou preencher aqui Com hipóxia, né? Eu vou usar o duro hipóxia mesmo Fazer todos os acabamentos E segue aí o vídeo Vamos ver como é que vai ficar o nosso shape aqui E aí Misturar bem aqui Pra tá fazendo a parte de cima aqui, né? Do shed, né, galera? Essa parte aqui Vai ser a parte de baixo aí Do shape aí Do nosso shed Material pronto, galera, ó Bem molinho Bom pra manusear Né? Vou fazer assim Uma tirinha assim, ó Compridinha Que eu acho que é o suficiente Pra mim fazer essa parte de cima Aqui do shape aqui Nesse shed Vamos ver, né? E esse material, galera Dá pra fazer um acabamento legal Lixando Depois Fica um acabamento Muito bom Eu tenho outros shapes aí Discas aí Que eu fiz, galera E De acordo aí Que nós fomos construindo aí O canal Vou tá mostrando pra vocês aí Muito conteúdo Muita coisa boa aí Pra você que quer aprender Pra você que só curte mesmo Né? Ver essas coisas Ou pra você que curte fazer também Vai ter muita dica bacana aí Pra tá agregando aí O rabinho aqui do shed, galera Só vai ser feito depois Da peça seca, tá? Vai ser com outro material Que eu vou utilizar Por enquanto aqui O objetivo é só estruturar mesmo Aqui a estrutura do nosso shed Então aqui, galera Eu fiz uma marcação aqui Da onde eu vou tirar Tá vendo? Marquei aqui no lápis mesmo Marquei aqui Aqui tem uma borrachinha Que veio na colher, né? Eu poderia até deixar assim Como detalhe Fazer um shed diferente Tirar só isso aqui E deixar já essa parte Mais larga como o rabinho Mas eu vou fazer Igual o shed da foto aí Pra ficar Semelhante aí Bem próximo A todas as características Da isca Que o rapaz Me pediu Do formato Depois eu posso fazer Outros modelos Vou ensinar vocês A fazer aí Esse shape aqui De madeira também E aqui a marcação É simples, galera É a olho mesmo aqui A mão livre aqui, ó Pegando aqui, ó E só pra ter uma noção Na hora que eu vou tirar Ali na lixadeira É claro que tem que ter Um equipamentozinho aí Pra poder fazer isso aqui Legal Pra quem não tem Eu aconselho até melhor Fazer com Com a madeirinha Madeira molinha Eu vou estar ensinando aí Nos próximos vídeos aí Também vou fazer O shape aí Do shed na madeira Do shed na madeira Galera, eu desliguei um pouco aqui Para falar para vocês o seguinte O controle aqui na lixadeira Caso você vai fazer assim Tem que ser com a mão bem leve Porque o controle é totalmente manual mesmo Então Aqui ainda não está do jeito que eu quero Vou afinar um pouquinho o rabo daqui para lá Então eu tenho que olhar visualmente aqui Como eu quero deixar O shape aqui do shed E vou dar continuidade Essa aqui já fiz um pedaço Já estou chegando onde eu queria E aqui foi essa aqui Que eu ainda não mexi Então vamos lá Então galera Dando continuidade aqui Olha como é que está o nosso shape aí O nosso shed Tomando forma Ficando bacana E isso aqui é uma lixadeira Vou dar continuidade aqui para fazer um acabamento Depois eu vou lixar a mão mesmo É uma lixadeira que eu inventei aqui Com Isso aqui é um motor de um Sugar de cozinha Coloca em cima do fogão Para puxar gordura e tal E é um motorzinho que não faz barulho Posso aí depois estar explicando melhor Como que eu fiz Beleza Deixa seu comentário aí Deixa seu like galera Compartilha aí com os amigos Eu quero postar muito conteúdo bom aí Espero ajudar vocês aí Na fabricação de isca Ou até mesmo Às vezes por entretenimento Você gosta de ver esse tipo de material Então deixa seu like aí Curte Se inscreva no canal Vai estar me ajudando muito Esse motorzinho aqui ficou incrível Olha isso Silencioso Aqui tem uma lixa aqui E uma lixa aqui em cima Onde eu consigo fazer um acabamento boleado Aqui É um motorzinho que não força Um acabamento mais LED Com mais cuidado Vai ter ferramentas galera Aqui não adianta Você vai ter que criar Você não vai achar coisas já prontas Sabe Do jeito que você quer Algumas coisas E usando um pouco aí de criatividade Com certeza você consegue sim Então qualquer dúvida aí também Pode pedir dicas aí Pode me chamar aí Pode deixar mensagem Vou deixar a descrição aí Vou deixar o meu whatsapp aí Na descrição do vídeo Tá Se quiser me chamar no whatsapp Tirar alguma dúvida A gente tá aí pra ajudar Olha isso galera Olha o bem lisinho aqui Galera Ficou Tá vendo É uma lixa bem fininha Aqui na lateral E depois vai ser manual E depois vai ser manual mesmo aí Pra fazer o acabamento Mas ó Shape aí do shed Tá ficando Bacana E vamos lá Agora aqui vai na lixinha Meio junto de mão Pra fazer um Um acabamento A gente irá aqui Alguns detalhes Lixa bem fininha Essa lixa bem fininha aqui Essa lixa aqui é uma lixa 220 galera Uma lixa bem fininha Uma lixa pra ferro É uma lixa que dura mais Vou usar ela Porque é uma lixa que dura Bastante Eu ainda vou fazer uma furação aqui Pra deixar uma cavidade Pra colar o olhinho Depois no shed Eu acho que fica bem bacana O shed com o olhinho também Então é isso aí galera Aqui eu coloquei uma ponteira Galera ó Na micro retífica Isso aqui é uma micro retífica Que eu já tenho algum tempo Eu tinha uma menor Que era até bem mais levinha Que era a bateria Essa aqui é na tomada ali Que eu consigo controlar A velocidade aqui ó É uma ferramenta muito boa E muito potente também galera É uma ferramenta boa Potente Mas eu utilizo aqui no 1 mesmo Fazer a posição do olhinho Indico Você marcar primeiro tá Eu nem tinha marcado Eu vou aqui no olho mesmo E faço direto Mas é interessante você marcar Como você quer fazer Exemplo Eu tenho os olhinhos aqui Os meus olhinhos Que eu mesmo faço também galera Tem um olhinho aqui dourado Prateado Olhinho rosa Ó Vou marcar a posição Onde eu vou colocar Onde eu quero colocar o olhinho No meu shed Depois que o shed estiver pronto E vou aqui Marcar aqui Fazer um furo aqui Uma marcação no centro Do outro lado É só eu olhar aqui E fazer aqui na mesma direção Aqui vai ser meu ponto de partida Ó Vou apoiar Comecei aqui com um furinho O segredo é não forçar Se forçar pode escorregar Agora eu vou trocar A ponta galera Aqui da micro retífica Tá Isso aqui é uma ferramenta Bem versátil Você consegue Trocar a ponteira Então eu vou utilizar Uma outra ponta agora Vou ir fazendo Um pouquinho mais largo Pra facilitar Na hora que eu colocar aqui A peça que já vai dar O tamanho correto Aqui do olho Aqui da isca Né Então Travando aqui Tá aí galera A cavidade aí Aonde vai Se colar Do olhinho da isca Aí depois do Shed Pronto né Direto aí no Plastisol Isso aqui é só o shape Da nossa isca Vamos lá Então é isso galera Primeira isca aqui ó Já fiz a furação Aqui do olhinho Agora tá fazendo Da segunda aqui Pra ficar Idêntico Né Então Vou ter que trocar Aqui ó Essa aqui é a peça Da micro retífica Que eu utilizei Primeiro eu utilizei Primeiro eu utilizei a outra E depois essa Que é uma pedrinha Aqui que lixa Que você encontra Em lojas né Específicas aí De ferramentas Vende inclusive Essas pontinhas Separadas As ponteiras Por que que eu substituo Aqui Porque Não é interessante Fazer o furo De uma única vez Tem que ir fazendo Aos poucos Senão você pode Danificar O seu Shed Né Que é Que é Então galera, indo pro próximo passo Aqui com o estilete aqui A rebarba que ficou aqui Eu tiro aqui Detalhezinho Mais pra melhorar a qualidade Então quanto mais perfeito você fizer o shape da isca Mais chance você tem de fazer um molde de qualidade Tô aguardando o material chegar Vai ter vídeo aí fazendo o molde E depois o vídeo fazendo o shed de plastisol Vai ter muito vídeo aí no canal Mais uma vez eu já digo aí Deixa seu like Ajuda aí pra gente tá crescendo cada vez mais E colocando mais conteúdo aí De valor Cola Cola permanente aqui Que ultimamente eu tô achando que ela não tá colando tão bem quanto antes Mas é que eu uso ainda Vou colocar aqui O rabinho do meu shed Depois eu faço um acabamento Aí galera Rabinho de shed Ó Ó Como é que ficou Perfeito galera Perfeito Parece que vai ser um shed que vai trabalhar muito bem Rabinho aí ó Fininho Fiz aqui nessa espessura Para não ser fácil né De arrebentar uma espessura legal Para o plastisol ficar nessa espessura aqui E vamos aos detalhes depois Colar aqui o outro Vou fazer uma forma que vai fazer dois sheds Uma única vez E acompanha aí galera Os próximos capítulos Os próximos vídeos Da confecção do molde Da confecção da forma E outras novidades aí De acordo com os trabalhos que eu for fazendo aqui Eu vou jogando um vídeo aí no canal Beleza? Então galera Finalizado aqui o shape Aqui ó Do nosso shed Tá Então Vou fazer uma forma com os dois sheds Tá aqui ó Dá até vontade de pescar já com ele assim né Tá tão bonitinho Duas cores Durepox E aqui o plástico Que é o cabo da colher né galera E é isso aí Ó Ficou bacana Se você gostou E ainda não deixou seu like Não esqueça Deixa seu like Compartilha Me ajuda aí a crescer esse canal Para cada vez mais ter mais conteúdo Você deixando seus comentários também Vai me ajudar A fechar possíveis parcerias aí também Para estar contribuindo aí no canal Para mim estar crescendo cada vez mais o canal Então Valeu E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Obrigado.